O caso foi registrado nesta segunda-feira em São João. A Polícia Militar foi acionada por colaboradores de uma cooperativa. Eles encontraram explosivos dentro de um cofre no interior do prédio da empresa. O pessoal da empresa acabou encontrando dentro de um cofre que estava fechado há bastante tempo um material que eles acharam estranho. Eles mandaram uma foto para a gente aqui no pelotão e a gente verificou que se tratavam de explosivos. Foi acionado o BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e o Esquadrão Antibombas de Curitiba para realizar a coleta de cinco bananas de dinamite do cofre.